Música Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Putaria, putaria, vai, puta que paria Putaria, 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 putaria Vai, puta que paria Putaria, 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 putaria Vai, puta que paria Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadelas do cio Putaria, putaria, vai, puta que paria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria Vai, puta que vai 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 Puta que vai